Você mente Você mente Sem sequer ficar vermelho Você mente Me aconselha Não mentir Pois você tem favor Só agora Sei o que aconteceu Hoje compreendo Que você nasceu De uma grande mentira De amor Você é A maior mentira Que já conheci A maior de todas Que já descobri As suas mentiras Não me causam dor Pois você É a melhor mentira Que eu já ouvi A doce mentira Com quem me envolvi A melhor mentira Feita pelo Criador Oh oh Cavalo de pau Você mente Quando diz que me deseja Quando me abraça e beija Com carinho e com calor Você mente Acreditando ser verdade Você mente Sem maldade Sem vergonha E sem pudor Você mente Sem sequer ficar vermelho Você mente Me aconselha Não mentir Pois você tem favor Só agora Sei o que aconteceu Hoje compreendo Que você nasceu De uma grande Mentira de amor Você é A maior mentira Que já conheci A maior de todas Que já descobri As suas mentiras Não me causam dor Pois você É a melhor mentira Que eu já ouvi A doce mentira Com quem me envolvi A menor mentira Feita pelo Criador Você é A maior mentira Que já conheci A maior de todas Que já descobri As suas mentiras Não me causam dor Até a próxima Que já conheci A maior mentira Que ainda não me causam dor Você é